Esvazia o copo e descarrega na cabeça do gerente sua nova Eu ponho a roupa de carteiro pra enganar o porteiro Enquadrar o prédio inteiro e roubar joia, dinheiro Pra seis horas eu te ver no Cidade Alerta Algemado com hematomas, tipo cachorro numa cela O sistema tem que chorar, mas não com você matando na rua O sistema tem que chorar vendo a sua formatura Não caia na armadilha, siga a minha apologia Mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica Não caia na armadilha, siga a minha apologia Sua missa de sétimo dia, tá importado na avenida Não caia na armadilha, siga a minha apologia